Sejam todos muito bem-vindos, esse é o Papo de Águia, o momento onde eu faço uma conversa, uma resenha, um papo com um dos meus alunos, um águia. E hoje vai ser com a Maria, daqui a pouco ela vai estar entrando aí. E pra você que talvez está assistindo pela primeira vez, não me conhece, eu me chamo Jefferson Gonçalves, sou nutricionista e ajudo os corredores a melhorar o seu desempenho já na sua primeira corrida. Também sou corredor amador, apaixonado por corrida de rua. Antes de começar esse Papo de Águia, essa resenha aqui, eu quero lembrar você que a jornada do desempenho na primeira corrida, as inscrições estão abertas. E talvez você está se perguntando, pô, o que é isso? O que é evento é esse? Que jornada é essa? A jornada do desempenho na corrida vai ser um mega evento, que vai acontecer do dia 2 ao dia 9 de maio, totalmente online, gratuito. E o objetivo é te mostrar em uma sequência de aulas, um passo a passo pra você colocar em prática e ter o melhor desempenho já na sua primeira corrida. Não é daqui a um ano não, nem é daqui a um mês, é na primeira, então você vai assistir as aulas, vai botar em prática e na próxima corrida você já tem resultado. E aí eu sei que é bom demais pra ser verdade, né? Porra, tá de brincadeira, né? Na primeira corrida o cara melhorar? Não é possível isso. Então, eu sempre falo, eu não quero que ninguém acredite, eu quero que você participe, coloque em prática e tire as suas próprias conclusões. E as conclusões eu já sei qual que vai ser, porque eu sei que quem realmente coloca em prática tem um resultado, tem realmente um melhor desempenho, consegue ver tempo. E essa live de hoje, esse papo de águia, é o momento em que eu chamo um dos meus alunos aqui pra mostrar o resultado que eles estão alcançando. E hoje a gente vai ter a convidada Maria, a águia. Vamos lá, deixa eu chamar ela aqui. Ó, vou deixar aqui o comentário, ó, compartilhe, manda pra mais pessoas, tem nove pessoas aqui, vai no aviãozinho, tá do seu lado aí, manda pra mais gente. Que eu tenho certeza que essa conversa, essa resenha aqui hoje vai conseguir abrir a mente de mais pessoas, beleza? Maria já tá na área, já deu um boa noite aqui, Rosana, boa noite, o restante da turma também, já vou chamar ela aqui agora. E aí Maria, tudo jóia? Tudo jóia. Eu não tô te vendo, hein? Hã? Eu não tô te vendo. Tá tudo preto aqui pra mim. Você tá conseguindo me ver aí? Como é que tá aí pra você? Eu tô vendo, você tá vendo? Eu tô ali conseguindo, tô conseguindo ver você. Ué, gente, que isso? Tá bom. Deixa eu perguntar o pessoal. A galera, pessoal, se você tá conseguindo ver ela, eu tô escutando ela. Ah, tá ficando preto, ó. Talvez pode ser algum bugzinho do Instagram, já aconteceu outras vezes. Eu vou fazer o seguinte, Maria, eu vou fechar, eu vou pedir pra você sair da live, aí você sai e entra novamente que eu vou te chamar de novo aqui pra ver se dá certo, tá bom? Tá bom. Então tá jóia. Então tá jóia. Já aconteceu algumas vezes isso, eu não sei o porquê que essas coisas acontecem. Fica tudo preto, né? A tela do convidado. Vou esperar ela entrar novamente aí. Eu vou chamar ela de novo pra gente começar o nosso bate-papo. Enquanto isso, galera, manda aí pra mais pessoas que essa conversa vai ser bem bacana. Tá? E você que não fez sua inscrição ainda na jornada do Desempenho na Primeira Corrida, o link fica lá na minha bio. Aquele linkzinho azul quando você entra logo no meu perfil. Só clicar ali e fazer o seu cadastro, menos de 30 minutos, menos de 30 segundos você faz o seu cadastro, é bem rapidinho. Deixa eu ver se ela já voltou. Cadê? Ainda não. Vou esperar ela entrar de novo. Pra gente poder começar o nosso bate-papo. Tá aqui. Tá aqui. Convidar. Pronto. Mandei de novo o convite. Agora sim. Agora é só você virar a câmera pra você que eu vou conseguir te ver. Ah, virar. Na sua tela aí tem um, tipo um circulozinho assim, se você apertar aí que vai aparecer pra virar. Ainda não. Tô vendo. Eu não tô te vendo. Eu tô vendo a imagem, né? Mas eu não tô vendo o seu rosto. Porque tá com a câmera... Você tem que jogar pra câmera frontal, né? Tem... Vê na telazinha? Tem uns... Aí! Bora sim! Eu, tudo certo! E aí? Tudo jóia? Tudo jóia. Ai, que bom! Olha, primeiramente eu quero te agradecer pelo seu tempo, tá? Pela sua disponibilidade. Vim aqui compartilhar sua história, seus resultados com outros corredores, com outras pessoas. Então, já te agradeço, já logo no começo. E queria saber quem é você, pra você se apresentar. Qual que é o seu nome, de onde você é, qual que é a sua idade. Conta um pouquinho pra gente. O meu nome é Maria Cardoso. Não, é Maria Rodrigues. Mas a maioria das pessoas conhece como Maria Cardoso. Eu sou de Anchical, Piauí. Mas hoje eu já estou morando em Teresina. Teresina, Piauí. Ah, meu Deus. Eu tenho 48 anos. Que legal! Teresina. Pô, bacana demais. Tem gente, se eu não estou enganado, tem outros alunos que é de Teresina também. Se eu não estou enganado. Acho que Andréia, se eu não estou enganado, é de Teresina. Tem gente da sua região aí também, que é um águia. Maria, eu queria, pra começar o nosso bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço pra todos que participam do Papo de Águia, que é o seguinte. Você conseguiu melhorar o seu desempenho na sua primeira corrida? Sim, foi. Consegui, sim. Que bom. Que bom. E como que você me conheceu? Você lembra? É porque eu gosto muito de ver sobre a atividade física no Instagram. Eu gosto muito de olhar. Aí, um dia, eu vi uma propaganda sua falando sobre corrida. Aí, isso me interessou, né? Eu comecei a assistir suas lives e eu gostei muito. Aí, eu comecei a aplicar seus métodos sobre a banana, com o mel. Aí, foi melhorando meu desempenho. Suco de uva. Aí, eu comecei a fazer isso aí. Gostei. Ficava todo dia assistindo suas lives. Ficava assistindo. Caraca, que legal. Aí, eu gostei demais. Aí, eu comecei a aplicar isso aí. E você, pelo que você está falando, você me conheceu e viu alguns vídeos, começou a acompanhar o conteúdo e já começou a aplicar as gínicas, as informações que eu passo nas lives gratuitas, nos vídeos gratuitos. E você já viu alguma melhoria só com os conteúdos gratuitos? Sim, vi, sim. Vi, sim. E na hora que você sobra água, aí eu comecei a fazer. Melhorou muito. Aí, comecei a ficar treinando. Eu treinava sozinha. Que na cidade onde eu moro, as pessoas não gostam muito de correr, não. Aí, eu comecei a correr só. Eu já corri sozinha mesmo. Aí, eu comecei a aplicar o seu método, fazendo só mesmo esses exemplos que você dá pelas lives. Aí, melhorou muito o meu desempenho. O que que foi mais palpável? O que que você viu, assim, de melhora? Me dá um exemplo aí. O que que você viu, assim? Nos 5km. Antes, eu fazia com 35 minutos, às vezes 36, 40, 5km. Aí, no dia da... Aí, eu comecei a aplicar o seu método. Aí, agora, eu faço 5km em 29 minutos. Caraca! Nossa, baixou bastante, hein? Mas, isso com as dicas, apenas? Com... É, com as suas dicas e... E também, depois que eu comprei o seu curso, né? Aí, comecei a fazer o cardápio. Aí, isso tudo melhorou. Aí, foi que melhorou ainda mais. Pô, que bacana. Tem 14 dias, né? Que você... Entrou pro meu melhor KM, né? Pô, 14? Se eu não entender nada, eu esqueço. Meu chefinho pode me corrigir se eu tiver errado aí. Mas, você é da última turma. Então, tem pouco tempo que... Acho que duas semanas, né? 14 dias ou um pouquinho a mais do que isso. E você já teve tantas melhorias desse jeito, né? Então, antes de se tornar uma aluna, já conseguiu ver desempenho na corrida com a parte de colocar as dicas. Realmente, aplicar as dicas, né? E, desta forma, você fazendo as coisas com as dicas, o que você viu no seu dia-a-dia também? Eu queria saber mais detalhes sobre isso. Quando você se torna aluna, o que você viu de diferença a não ser a parte de tempo? O que mudou mais além do tempo, né? Você já falou que você já abaixou o seu tempo nos 5 quilômetros. E mais o quê? O que aconteceu? O que melhorou, assim que eu tinha um pouco de cansaço nas pernas. Aí, depois que eu apliquei o seu método, o suco de uva, que eu tomo antes, uma hora antes, né? E banana com mel e aveia, uma hora antes ou duas horas antes dos treinos, melhorou muito. Aí, eu fui fazer uma corrida lá de Timó, Maranhão. Eu não consegui subir no pódio, mas eu consegui diminuir muito o tempo. Uma semana que eu fui sua aluna, uma semana. Caramba, que bacana, hein? Essa daí foi a que você conseguiu diminuir os 6 minutos, né? Que você abaixou no seu tempo, os 5 quilômetros, foi essa a prova? Caraca, que legal. E quando que foi essa corrida? Que dia foi? Foi no dia 10 de abril. É, foi recente? Foi no dia 10 de abril. Ah, foi recente, então, né? Foi recente. Caramba, que legal. Que legal. Poxa, isso é realmente a métrica que o corredor utiliza para ver realmente o desempenho, normalmente, é o tempo, né? Então, no seu caso, estava correndo para 35 minutos, aí, de repente, aplica o método e corre para 29. E com relação à disposição ao longo do seu dia. Mudou alguma coisa? Recuperação? Enfim, mudou alguma coisa? A disposição? É, fora do seu tempo, eu queria saber o que você consegue ver de mudanças. Então, você melhorou ali o seu tempo na corrida. Mas, e fora da corrida? Então, no seu dia a dia normal, você se sente melhor? Como é que você se sente agora aplicando o método? Eu me sinto com mais resistência. Menos cansado, com mais resistência. Eu não canso tão rápido. Eu tenho disposição para tudo. Mas antes era assim? Eu cansava um pouco, né? Mas agora está melhor ainda. Eu canso muito. Fico feliz por isso. O canso... Assim, a minha respiração é ótima. O problema era o cansaço nas pernas, mas melhorou muito. Agora eu estou correndo mais rápido. Que bom. Isso é legal. Porque realmente, quando você começa a consumir as quantidades corretas de nutriente, faz total diferença. É o que eu falo constantemente nas lives. Galera, o que muda mesmo o jogo para você começar a ter um desempenho melhor, começar a ter uma boa recuperação, está nas quantidades. E à medida que você entra, se torna um aluno, você tenha informações, ferramentas para poder encontrar essas quantidades e comece a colocar em prática realmente o que o seu corpo está pedindo, está necessitando, o jogo começa a virar. E, Maria, o que te levou a correr? É porque eu sempre gosto de praticar exercício, né? Eu fazia maitai. Aí, eu sempre gosto de fazer atividade, assim, de força, de resistência. Aí, quando o meu professor que treinava maitai comigo, ele me chamou para mim correr. Maria, será que você aguenta correr? Eu disse, vamos tentar. Aí, eu fui tentar correr com ele. Aí, eu corri 3KM nesse dia. E eu consegui. Aí, eu gostei. Aí, eu fiquei fazendo isso, praticando. Eu corria com ele. Aí, depois, ele viajou para São Paulo. Aí, não correu mais. Aí, eu continuei sozinha mesmo. Sozinha. Aí, teve uma corrida lá na Nascar. Aí, eu ganhei em segundo lugar. Aí, eu gostei. Achei bom. Senti muito bom, né? Aí, eu comecei. Continuei ainda correndo sozinha, sozinha. Aí, teve uma lá. Aí, foi onde eu conheci você. Aí, eu comecei a aplicar seu método. Mesmo assim, sem ser aluna sua. Aí, eu comecei a aplicar o suco de uva, a banana com mel, a aveia, beterraba, o suco de beterraba, de laranja, que você fala. Aí, eu comecei a fazer isso aí. Aí, eu fui correr lá em Floriano. Aí, eu fui subir no pódio. Fiquei em segundo lugar. Aí, eu comecei a ficar gostando, gostando. E agora, eu vou continuar. Eu não vou parar, não. Ah, subir no pódio é bom demais, né? É. É um reconhecimento do corredor ali. Nossa, é bom demais. Isso é bom demais. Quanto tempo que tem esse início que o professor te estimulou a começar a correr? Hã? Tem quanto tempo que você começou a fazer essas corridas? Lá, quando o professor te chamou para correr? Foi em 2019. Uns três anos. Três anos. Três anos, caramba. E você imaginava que você poderia alguma vez subir ao pódio? Nunca, nunca imaginei. Nunca. E agora, tá querendo é mais, né? Eu quero subir no pódio. E também que a gente fica saúde também, né? Eu quero ficar mais magrinha, toda definida e correr muito bom. Pô, que legal. Qual foi ou qual é o seu maior objetivo quando você entrou para o Meu Melhor KM? Diminuir o tempo, né? E emagrecer mais um pouquinho. E saúde também, né? Eu quero manter a minha forma, manter saúde. Em forma de... Perfeito. Perfeito. E com relação ao emagrecimento, você já viu alguma mudança aí na sua composição corporal? Passando uns 14 dias, eu acho que eu diminui, deve ter sido gramas. Eu não me entendei mais. Você não fez a avaliação ainda não, né? Pra ver como é que tá essa mudança, né? É. Mari, deixa eu te... Perfeito. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Depois que você se torna aluna, você comenta que... Pô, começou a pegar os conteúdos, começou a colocar em prática, começou a ver ali dicas que eu passo nos conteúdos gratuitos, nas lives, e aí toma a decisão de se tornar uma aluna. O que que... Na verdade, assim, você se torna aluna, entra, vê aquele universo que é o meu melhor KM. Um monte de aula, né? Mais de... Sei lá, 90 aulas, se eu não estou enganado. Tem mais de 90 aulas, vários módulos ali com vários temas. Depois que você começa a entender o método, a base do método do meu melhor KM, por acaso você teve algum receio aí de talvez até não conseguir emagrecer, que é um dos seus objetivos? Chegou a ficar com algum receio? Se eu fiquei... Eu não entendi. Você, quando você começou a ver ali, olha, as coisas que você tem que comer, as quantidades de nutrientes, talvez a quantidade de comida que você começou a perceber que você necessita era diferente do que você estava consumindo, isso por acaso te deu algum receio? Caramba, será que se eu comer isso aqui, será que eu vou realmente emagrecer comendo isso? Você teve algum receio? Não, tive não. Não, tive receio não, porque eu confio em você, entendeu? E acredito que o que você está falando é verdade. Perfeito. Isso é bom, confiança é muito bom, ótimo. É isso. E eu sei que é verdade mesmo, o que você faz, eu estou fazendo e eu estou acreditando em estar sendo realizado. Que legal. E como é que é a sua voz? Eu não tenho medo, não tenho receio de fazer o que você fala, porque eu estou tendo resultado. É, contra fato não há argumento, né? Está ali tendo desempenho, está melhorando o seu ritmo, está melhorando a sua recuperação. Então, não tem muito o que realmente gerar de medo, de qualquer tipo de receio, né? Por acaso, antes de você me conhecer, você chegou a pensar que talvez você não ia conseguir melhorar o seu desempenho por conta de idade? Antes de eu conhecer você, eu achava que eu não ia melhorar, porque eu fazia tudo errado. Eu não sabia o que comer, eu pensava que eu estava fazendo certo e não estava. Aí depois que eu fiquei seguindo suas lives, você falando, aí foi que eu vi que é verdade o que você está falando. E agora que eu... O que você fazia de errado? No dia mesmo que eu fui correr lá em Angicau, eu não sabia, né? Eu comi cuscuz perto da hora, banana, estava bem pertinho da hora de eu correr e ficou um peso tão grande que eu quase não ali barra as pernas. Caramba! Tudo errado, fazendo tudo errado. Esses detalhes que, assim, são coisas pequenas, né? Hoje você acredita que você tem já um bom conhecimento e está aprimorando mais ainda esse conhecimento com as aulas da questão do tempo, né? Que é fundamental você dar tempo para o seu corpo fazer a digestão daquele alimento ali para você conseguir captar a energia daquele alimento. É quando você faz uma nutrição, faz uma alimentação pré-corrida que vai dar ali as quantidades X de carboidrato que você necessita, mas se o tempo for errado, a chance de você ter desconforto, dor de barriga, diarreia, gás, ou seja, aquela sensação de estar pesado mesmo é muito grande porque não deu tempo de fazer a digestão, né? Mas aí você, hoje atualmente você já corrigiu tudo isso, né? Perfeito, perfeito. Com relação à sua nutrição, Maria, o que mudou de lá para cá depois que você se tornou minha aluna? Você tinha alimentos que você não comia, que hoje você come, ou quantidade? O que mudou na sua parte da sua alimentação? Não mudou muito, não, porque eu já fazia mesmo a minha alimentação. Eu já fazia, assim, quase tudo, só que eu fazia uma quantidade muito e depois do seu cardápio tem a quantidade certa. Eu não sabia a quantidade certa de eu comer. Aí com o seu cardápio, com a sua orientação, agora eu sei a quantidade certa. Aí mudou, melhorou muito, sim. Melhorou. Perfeito. Então, você está dizendo para mim que o que você comia antes de se tornar a minha aluna era... Era não. É a mesma coisa que você come hoje. Não teve tanta mudança no tipo do alimento. O que mudou foi as quantidades, né? Foi, as quantidades que mudou, porque eu... Eu não sei... Assim, agora eu sei o tanto de caloria que eu perdo e eu tenho que me alimentar menos do que a a caloria que eu perdi. Se eu perdi 500 calorias, eu tenho que me alimentar menos, né? 300. Aí eu não sabia disso aí. Pô, que legal. Queria... Queria... Só explicar para o pessoal, né? Porque nesse bate-papo, assim, que a gente tem com os alunos, isso pode ficar até um pouco mais relaxado para ficar tranquilo. Aqui sempre vai ser a nossa resenha. Aqui não tem... Esquece que tem gente aqui assistindo a gente. Vamos começar a ficar mais relaxado para você compartilhar as suas informações. E essa informação que você deu aí, cara, é... Muda o jogo. Por quê? Você fala para mim que está fazendo a mesma nutrição, os mesmos alimentos que você comia antes é o que você come hoje. Então, sim, tipo de alimento não muda. Mas tem uma coisinha que faz total diferença, que é quantidade, né? Hoje, com esses dados que você tem, é o que fez você, por exemplo, sair de 35 minutos dos 5 quilômetros e ir para 29, como você mesmo falou, né? Essa percepção de quantidade é o que faz realmente o corredor começar a ter benefício no dia a dia dele. Então, ele não precisa modificar. Eu queria saber de você. você começa a fazer o plano alimentar, não, mas você começa a ver as aulas, começa a estruturar ali todo o seu conhecimento, entendeu? O passo a passo, desde ali, módulo 1, do módulo 2, você vai assistindo as aulas e vai colocando as coisas em prática. com relação à parte de alimento que você... Alimento não, já te fiz essa pergunta. Com relação à parte de suplementação, tinha alguma coisa que você utilizava ou chegou a utilizar? Talvez, hoje, você utilize algum suplemento? Tem alguma coisa que você fazia ou uso? Não, eu só tomo só creatina. Depois que eu ouvi as suas lives, aí você falou assim, que a creatina monohidratada eu podia tomar, aí eu só tomo um pouquinho e de acordo com o meu peso. Entendeu? Tem a quantidade de acordo com o meu peso. Aí eu não tomo outro suplemento porque eu não me dou bem. Eu gosto mesmo de natural. Como você fala, as coisas natural mesmo que eu gosto. Eu não me dou bem com uma cafeína, esses outros tipos de suplemento, não, eu não gosto, não. Mas você já chegou a utilizar? Você já pensou que talvez o que estava faltando para você poderia ser algum suplemento, alguma vitamina? Passou isso na sua cabeça alguma vez? Eu já tentei uma vez usar, mas eu não me dou muito bem, não. eu gosto mesmo de alimentos naturais, assim como você fala, o que você passa para a gente é o que eu gosto de fazer. Porque é isso aí, a gente pode encontrar esses suplementos, isso daí nos alimentos, como você fala, né? Exato. Exatamente. Na verdade, a base para qualquer benefício, para tudo, não só para dentro da corrida, mas para qualquer outra modalidade suportiva que a pessoa pratique, a base vai estar no alimento, você encontra praticamente tudo, o suplemento vira uma cereja em cima do bolo, né? E com essa mudança que você falou aí de performance, de desempenho, você imaginava que a alimentação poderia melhorar tanto assim o seu desempenho? Não. Depois que eu conheci que você ficou falando, aí foi que eu apliquei esse método, aí deu certo, mas eu nunca imaginava que seria capaz de chegar onde eu estou hoje e vai melhorar ainda mais. Gostei. É isso aí, eu gosto disso, cara. Melhorou e vai melhorar ainda mais. É maravilha. Eu quero correr 21, mais, mais ou mais. Que legal. E vai, com certeza que vai, não tenho dúvidas que você vai alcançar essa meta. Mari, por acaso, você treina com assessoria? É, eu tinha sido treinador, o Anderson, mas aí eu não estou mais treinando com ele, mas eu vou voltar a treinar novamente. Ah, perfeito. perfeito. Então, você ficou um período aí sem treinador. E, é, o que, assim, você viu de oportunidade que te fez realmente priorizar entrar para o meu melhor AKM mesmo mesmo não tendo assessoria? É porque eu queria diminuir o tempo e eu acreditei nas suas palavras, acreditei no que você falou e falava também e eu comecei a fazer e eu vi o resultado. Então, eu queria ser sua aluna que é para me conseguir baixar o tempo e estou conseguindo. que massa, que maneiro. É porque, assim, tem realmente pessoas e eu falei recente isso, mas tem muito corredor, na verdade, recente não, eu falei isso hoje de manhã, recente, bem recente, hoje de manhã na live de conteúdo de hoje. muita gente está treinando mesmo com treinador, sem treinador, mas não consegue ver melhoria, não consegue ver evolução e essas pessoas, elas acabam visualizando o treino, né? Então, está faltando treino, eu tenho que aumentar o treino, eu tenho que contratar uma outra assessoria, eu tenho que contratar um personal e isso, lógico, que é um pilar, é fundamental isso ter, você precisa disso, né? Para o seu melhor desempenho. Mas aí, é bom escutar de um aluno, como você, uma aluna, que mesmo sem assessoria, olha como que esse outro pilar da nutrição faz uma diferença absurda, né? Então, quando você voltar a fazer os treinamentos certinho com a planilha, eu não tenho dúvida que vai disparar mais ainda, mas uma base é, se você estiver com o combustível correto, é bem provável que você vai ter melhor desempenho. Inclusive, eu falo isso no começo, sempre que eu vou convidar o pessoal para participar do evento gratuito que vai acontecer agora no dia 2, que é a jornada do desempenho na primeira corrida, gente, eu sei que é bom demais para ser verdade, né? Inclusive, acho que talvez você até escutou isso em alguma fala dessa minha, ó, você vai melhorar o desempenho na primeira corrida, será mesmo? Esse cara está querendo me enganar? Mas é, eu não quero que você acredite, eu quero que você faça, né? E aí, você foi lá e colocou em prática. E falando sobre o evento, você já participou, você chegou a participar do evento gratuito? Já. E aí, gostou? Como é que foi a experiência? Ah, não, eu só falei, eu só assisti as suas lives mesmo, mas eu não cheguei a participar, a conversar com você, não. Não, aquela, mas, mas, aquele evento, no caso, acho que na sua época era a semana do desempenho na corrida. Só aquelas aulas, aula 1 com aula 2, você chegou a participar daquele, desse evento gratuito que eu disponibilizo aulas ali para o pessoal assistir, colocar em prática e conseguir alcançar o melhor desempenho na primeira corrida? É, eu só, eu assisti a muitas suas lives e eu comecei a fazer. Fazer o que você falava e eu vi resultado. Eu ficava, eu treino mesmo sozinha. Aí eu vi o resultado, porque a alimentação é muito importante. Não, é como você falou, assim, sem assessoria, mas eu conseguia melhorar a minha desempenho só fazer mesmo o que você falava na alimentação, porque a alimentação é muito importante. Né, ter o treinador ali para estar passando o treino para você e tudo. Aí, com o seu método, melhorou muito, basta a pessoa fazer direitinho que consegue. e eu faço o tiro, eu tomo aquele, como você falou, é bicarbonato de sódio e eu estou fazendo meus tiros. Eu acabei de fazer seis tiros de 200. E aí, como é que foi? Eu não senti nada nas pernas. Antigamente, eu sentia cansaço, aquela fadiga, eu não senti nada. Nada, ficou surpresa, Maria? Fiquei, sim, eu fiquei surpresa com isso. Ficou sempre de beterrada. A semana toda eu fui beterrada. Fez a estratégia certa. Essa estratégia é uma estratégia exclusiva dos alunos, só os alunos do Melhor Academy que têm acesso a essa estratégia. se os tiros estão ficando fraquinhos, tem que aumentar esses tiros, começar a fazer mais quantidade. Isso é ótimo, isso é bom. E tem hora que chega você ficar surpreso. Isso acontece comigo até hoje. Inclusive, ontem aconteceu isso comigo. Fiquei, gente, como que pode, cara, fazer um treino tão certinho desse jeito? Mas é porque realmente quando as coisas se encaixam certinho nas quantidades corretas, no momento certo, seguindo a questão da duração, do tempo, realmente o desempenho melhora absurdamente que você até fica assim, pode ser alguma coisa diferente aqui. Que legal, que bom saber que os tiros também, você está evoluindo nos treinamentos de tiro. Isso é importante. É um treino que você fica muito cansado, já é natural ficar cansado porque é um treino de tiro, e de repente fica um pouco mais fácil, podemos dizer assim, e Marinho, o que que você o que que você viu, ou o que que você tomou de decisão, na verdade, por que que você tomou a decisão? Qual foi a viradinha de chave que te deu pra você se tornar minha aluna? É porque eu tinha muita vontade de melhorar, diminuir o o tempo. E eu vi você, muita entrevista sua com seus alunos, dizendo que melhorou, aí eu disse, eu vou ter que ser aluna dele também, porque eu quero melhorar isso aí. eu vi muito resultado, tem muito aluno seu aí dando resultado, aí eu disse, não, eu vou entrar, e eu acreditei no que você fala, eu acreditei no seu método e eu fiz e deu certo. que legal, que bacana. Você viu outras pessoas tendo resultado, então, querendo ou não, outros alunos que já passaram por aqui, vários que estão aí, está tudo disponível para a galera assistir, lá no YouTube fica um pouco mais fácil para o pessoal encontrar, tem a playlist lá, Papo de Águia, então tem vários depoimentos lá de alunos mostrando os seus resultados, e agora que bacana, você que está aqui falando, o jogo virou, antigamente era você que estava assistindo, hoje é você que está aqui contando a sua história, contando os seus resultados, e por acaso, você teve algum receio de comprar o curso? Não, não tive dúvida nenhuma, porque eu tinha certeza que ia dar certo, porque eu vi o resultado dos outros alunos, e antes de eu comprar o curso, eu comecei a fazer o que você falava, o suco de uva, na hora que eu, a primeira live que eu assisti isso, você falou logo o negócio do suco de uva, aí eu fui lá no mercado, né, e comprei, e comecei a usar, que todo dia eu corria, fazer meus treinos sozinha, correndo, aí eu comecei a tomar e eu vi o resultado de gol, que é verdade, né, eu disse, não, eu vou ser aluno de isso. Que bacana, você fez tudo que eu comento com a turma, né, gente, porque assim, tem muitas, tem milhares, sei lá, de pessoas que ficam na internet vendendo alguma coisa, né, e aí, cara, eu tenho que falar, eu tenho que passar uma informação para a pessoa poder botar em prática e ela tirar a conclusão dela. E aí, é isso que eu comento, né, coloque, coloque em prática, assista os conteúdos, coloque em prática e tire as suas conclusões e você fez tudo isso, pegou o conteúdo que eu entrego, botou em prática, viu o desempenho melhorar e aí, quando surgiu uma oportunidade, você se tornou uma aluna e hoje está aqui dando o seu depoimento. E na época que você se tornou, na hora de fazer a compra ali por acaso naquele dia, você tinha o dinheiro para pagar o curso e se você não tinha, como é que você fez para poder entrar? Eu tinha o dinheiro de pagar. Ótimo. Eu já tinha. Ótimo. Maria, poxa, eu fico feliz, ontem a gente teve um outro aluno, um Haroldo aqui, contando a sua história, o seu depoimento, hoje tem você e tantos outros que já passaram por aqui, não só no bate-papo aqui, no Papo de Águia, mas também lá na nossa comunidade, Instagram, WhatsApp, a galera compartilhando. Praticamente todos os dias tem alguém mandando alguma mensagem falando que melhorou, que aconteceu alguma coisa positiva. como é que você se sente? Qual que é o sentimento que você tem depois, como você falou, começou na corrida lá em 2019, três anos já correndo e hoje está aí com um ótimo desempenho, melhorando a cada treino, evoluindo a cada treino. Como que você se sente? Qual que é o seu sentimento após você conseguir melhorar o seu desempenho na corrida? Aí eu me sinto assim uma pessoa realizada, muito feliz em chegar a ser a sua aluna, que eu tinha muita vontade, eu vi assim os outros dando entrevista, falando que melhorou e eu tinha vontade de dizer, mas eu vou entrar um dia. Aí eu comecei a juntar dinheiro, né? Eu vou juntar dinheiro porque eu vou ter que comprar esse curso. e eu me sinto muito feliz hoje realizada. E o que que é o meu melhor KM pra você, Maria? O que que é o meu melhor KM pra você? O programa. O que que é o programa pra você? O que que você pode concluir do programa pra você? Ah, o melhor KM pra mim é muito bom. saúde, porque eu vou manter eu vou manter minha em forma e vou conseguir realizar o meu sonho, que é de correr 21 KM, de até mais se puder, né? Eu quero ficar uma velha mais em forma. Boa! é isso aí, é isso aí, que bacana, que bacana, Maria. Olha que isso já tá gravado agora, hein? Daqui a pouco você vai voltar aqui pra contar a sua história dos 21, quando você se preparar e concluir. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer, não. Você já, você é uma pessoa, pouca gente já conversou, você é uma pessoa que sabe onde quer chegar. Então, sempre falando, não, já melhorei, mas vou melhorar muito mais. eu já corri 5, já corri, abaixei o tempo de 35 pra 29, mas eu vou melhorar mais. Eu fiquei, peguei pode, mas eu quero pegar pode de novo. Agora eu quero correr 21, então tem muita, tem uma fala que realmente, assim, uma pessoa determinada e eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. E eu queria te agradecer por toda essa história que já tá traçando e eu não tenho dúvida que vai acontecer muitos outros resultados que você vai voltar novamente em outra oportunidade aqui contando sobre esse 21, sobre um novo pódio, melhorar o seu tempo mais ainda que é um dos seus objetivos e tudo que você passou aqui pra gente, que começou a pegar os conteúdos gratuitos, colocou em prática, viu o resultado e já tomou decisão. E essa decisão que você tomou tá te rendendo os bons frutos, né? Então, te agradeço. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas respostas, pela sua transparência e com certeza numa outra oportunidade você vai vir aqui contar novos resultados que você conseguiu através do método Meu Melhor KM. Domingo agora eu vou correr lá em Floriano, eu vou ver em quantos minutos eu vou fazer. Ah, vai fazer pra 28. Com certeza, vai melhorar mais ainda. depois que você... Agora sim gostei, hein? Show, show de bola, vamos embora. Vai acontecer isso daí. Quando você terminar lá a prova, você manda os resultados pra gente aqui, manda pra mim. Com certeza eu vou compartilhar com o restante da galera, com os outros alunos também na nossa comunidade. Tá bom? Tá bom. Foi um prazer falar com você, tá? Até uma próxima oportunidade. Abraço. Não, não foi meu. Tchauzinho, Maria. Tchau. Este foi mais um Papo de Águia. Caraca! Senti firmeza, hein? Ah, vai fazer pra 28. 28 nada, eu vou lá pra fazer 24. É isso que eu gosto, cara. Eu sou competitivo. Eu contra, lógico, contra mim mesmo. Então, hoje eu vi um vídeo muito bacana que mostra muito essa ambição que a Maria passou pra gente aqui, que é você querer melhorar, você querer evoluir, você querer se superar a cada treino, a cada prova. E aí a menininha falando meio assim, se as portas não se abrirem pra mim, eu vou é derrubar tudo, porque eu vou entrar de qualquer maneira. Ou seja, é Maria isso. Eu quero melhorar, eu vou fazer por onde, eu tô treinando, eu tô comendo certo e as coisas vão acontecer. Eu não tenho dúvidas que ela vai voltar aqui pra contar essa história. Domingão, quando ela fizer essa prova, ela mandar os resultados, vou compartilhar nos stories lá. E, gente, foi um bom demais, mais um Papo de Águia. amanhã, às 7h27 da manhã, tem o Análise do Nutri aqui pelo Instagram, então participe, feriadão, tanto às 7h27 quanto à noite também, às 7h30, a gente vai ter mais um Papo de Águia com outro aluno, contando aqui a sua história, a sua experiência dentro do Meu Melhor KM. Beleza? Então aguardo você, bota aí o celular pra despertar. Pra quem não sabe, talvez, o que é o Análise do Nutri, talvez você pode estar assistindo pela primeira vez, o Análise do Nutri é um quadro que eu faço onde eu dou oportunidade pra um corredor ganhar uma consulta comigo. Eu faço uma análise da alimentação dele, faço várias perguntas aqui pra identificar possíveis erros, possíveis barreiras que estão te impedindo de alcançar o seu objetivo. Então é um conteúdo bem personalizado, ganha essa consulta quem chegar primeiro, eu sempre coloco nos comentários, quer ganhar uma consulta? Diga, eu quero. A primeira pessoa que escreve ali, eu quero é a pessoa que ganha essa análise. E amanhã, 7h27 da manhã, eu vou estar aqui pra fazer esse conteúdo pra vocês, beleza? Então, um forte abraço, um bom descanso pra vocês, a gente se encontra amanhã, 7h27, beleza? Valeu, turma!